Olá pessoal, eu me chamo Elisandra e hoje a gente vai falar um pouco sobre Roma Antiga. Bom, a história de Roma é uma história muito fascinante, né? Por conta dos seus impérios, por conta de toda a sua cultura, toda a sua expansão marítima e tudo. E para a gente contar um pouco da história de Roma, a gente vai falar um pouquinho sobre o mito, de como ela foi formada, que é sobre o mito de Rômulo e Rêmen. Que é sobre o mito de Rômulo e Rêmen, né? Que os romanos, eles explicavam a origem da sua cidade através do mito. E segundo a mitologia romana, né? Eles foram os gêmeos, eles foram jogados no rio Tibre, na Itália. E logo em seguida, eles foram resgatados por uma loba, foram amamentados por ela e foram criados. Posteriormente, né? Por um casal de pastores. Quando eles retornam à cidade, eles retornam adultos, né? E os gêmeos, eles voltam para a cidade de Natal, que é a Alba Longa. E ganharam as terras para fundar a nova cidade, que seria a tão chamada Roma, posteriormente. Bom, para a gente entrar agora na história, realmente, de Roma, a gente vai falar um pouco sobre a monarquia romana, né? Que é, de acordo com muitos historiadores, né? A fundação de Roma, ela resulta na mistura de três povos, né? Que foram habitar a região da Península Itálica, né? Que são os gregos, o Estrusco e os Italiotas. Na região, ela se desenvolve, né? Na base da economia agrícola, que era formada por atividades pastoris, né? A sociedade, naquela época, era formada por patrícios, nobres, proprietários de terras, né? E plebeus, que seriam os comerciantes, os artesãos e os pequenos proprietários. O sistema político era monarquia, né? Já que a cidade era governada por um rei, né? De origem patrícia. E a religião era politeísta, que adotava deuses e semelhantes aos dos gregos, né? Que, porém, com nomes muito diferentes nas artes e se destacavam na pintura de artefascos e murais decorativos, entre eles. Bom, a República Romana, né? Ela vai se dar, durante o período republicano, né? No Senado Romano, que ele ganha grande poder político, né? Os senadores de origem patrícia, eles cuidavam das finanças públicas, da administração e da política externa. As atividades executivas, né? Eram exercidas pelos consoles e pelos tribunos da plebe, perdão. E a criação dos tribunos da plebe, ela estava ligada às lutas, né? Dos plebeus e por uma maior participação, né? Da política e os melhores condições de vida, né? E foi em 367 a.C., né? Foi aprovada a lei da Cilícina, que garantia a participação dos plebeus no consulado. Dois consoles, né? Eram eleitos, né? Um patrício e um plebeu. E essa lei também, ela acaba com a escravidão por dívidas, né? Que era válida somente para cidadãos romanos. Bom, a expansão, a formação e a expansão do Império Romano, né? Após dominar toda a Península Itálica, né? Os romanos, eles partiram para as conquistas de outros territórios, com um exército bem preparado e com muitos recursos, que venceram os catagogienses, né? Liderados pelo general Anibal, nas guerras púnicas, no século III a.C., né? Essa vitória, ela foi muito importante, pois ela garantiu a supremacia romana no mar Mediterrâneo. E os romanos, eles passaram a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Que é o nosso mar, depois de toda essa conquista, né? Eles denominaram. Após dominar o Catargo, Roma implantou, ampliou ainda mais as suas conquistas, né? Dominando a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia e a Cilíria e a Palestina. Os seis são a demonstração dos soldados romanos, né? No século II a.C. e as conquistas militares, né? Que provocaram profundas transformações em Roma. Assim como a gente vê nos filmes e demais vídeos por aí. Bom, as mudanças que aconteceram em Roma, né? Com as conquistas territoriais dos militares, né? Que foi... a Roma começou a fazer várias conquistas territoriais, né? Através do militarismo, né? Primeiro ocorreu a conquista de toda a Península Itálica e ao longo da... E em seguida, né? A expansão avançou para outras regiões do Mediterrâneo, né? E norte da África, da Ásia. E essas conquistas territoriais, elas provocam significativas mudanças sociais, políticas e econômicas na Roma. Entre elas, as principais transformações que a gente pode citar, né? Que seria a distribuição de terras conquistadas entre os patrícios. Que seria a falência de pequenos e médios produtores rurais, né? O aumento considerável do número de escravos, né? E prisioneiros de guerra, principalmente. Os romanos que eles assimilaram muitos aspectos culturais dos povos que eles dominavam. Principalmente dos gregos, né? Surgiu uma nova camada social, a dos homens novos, os cavaleiros, né? Aumentou significativamente o êxito rural, né? Que seriam muitos plebeus que ficaram pobres e foram para as grandes cidades, principalmente para a Roma. Em busca de trabalho e melhores condições de vida, né? Muitos plebeus que perderam ou tiveram que vender suas terras, passaram a reivindicar a reforma agrária. O médio prazo, né? As conquistas romanas geraram mudanças políticas e transformações, né? Ocasionando a passagem do sistema republicano para o imperial. Bom, os imperadores romanos, né? Eles possuíam os poderes políticos e econômicos da sociedade, né? E alguns deles foram Augusto, né? 27 a.C. e 14 d.C. Tiberio, Caligula, Nero, Marco Aurélio e Comunos. O imperador Nero segurando, sendo coroado pela sua mãe, né? A Agripina, né? No ano 54. É a imagem que está representada. Bom, a política do pão e do circo, né? Que com o crescimento urbano vieram também os problemas sociais para a Roma. Como toda cidade, como toda conquista. A escravidão, ela gera muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses perderam seus empregos. E essa massa de desempregados migrou para as cidades romanas em busca de empregos e melhores condições de vida, né? O retrocesso que se pode acontecer em alguma revolta de desempregados, enfim, né? E o imperador, ele criou a política do pão e do circo. Essa consistia em oferecer aos romanos alimentação, diversão e quase todos os dias eles ocorriam lutas, né? Com gladiadores e estágios. A cultura romana, né? A cultura romana, ela foi muito influenciada pela cultura grega. Como eu já havia falado, os romanos, eles meio que copiaram, né? Muitos aspectos da arte, da pintura, da arquitetura grega. Os balneários romanos, eles foram espalhados pelas cidades grandes. Eram locais muito frequentados por senadores e membros da aristocracia, da aristocracia romana, né? Eles utilizaram esses espaços para discutir política e ampliar seus relacionamentos pessoais, principalmente, né? A língua romana era o latim, que depois de um tempo, né? Espalhou-se pelos quatro cantos do império, dando origem na cidade da Idade Média. Deu origem ao português, ao francês, ao italiano e ao espanhol. A mitologia romana, ela representava formas de explicação, principalmente, né? Da realidade que os romanos não conseguiam explicar de forma científica. E tratavam também da origem de seu povo e da cidade, que deu origem ao império. E entre os principais mitos romanos, podemos destacar o do Romulo e o Remo e o do Rápido da Promespina. Bom, a religião romana, como eu já havia falado, era uma religião politeísta, que se baseava nos deuses e, principalmente, copiou bastante coisa da Grécia Antiga, dos gregos, perdão. E um dos seus principais deuses romanos eram o Júpiter, o Juno, o Apolo, o Marte, a Diana, o Vênus, o Ceres e o Barco. Bom, né? E a crise e a decadência do Império Romano. Por volta do século III, o Império Romano, ele passa por uma grande crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo, eles retiram bastante recurso, né? Para o investimento no exército romano e, com o fim das conquistas territoriais, ele diminui o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Na mesma proporção, caía o pagamento de tribunos originados das províncias. E, em crise, com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam, a cada dia, mais desprotegidas. Muitos soldados sem receber o salário e deixaram suas obrigações militares. Bom, o legado romano, ele vem em muitos aspectos culturais, científicos, artísticos e linguísticos. Principalmente, né? E os romanos, eles continuam presentes até os dias de hoje, enriquecendo a cultura ocidental, podendo destacar como os exemplos do legado, né? Seria o direito romano, as técnicas de arquitetura, as línguas latinas originárias do latínio. E, como eu falei, o português, o francês, o espanhol, o italiano. E, principalmente, as técnicas de artes plásticas e a filosofia literatura. Bom, a gente vai falar o exercício agora que, questão, as guerras púnicas, conflitos entre a Roma e o Catargo no século II, antes de Cristo, foram motivadas por, né? Pela disputa e pelo controle do comércio do Mar Negro e a posse das colônias gregas. B, pelo controle das regiões da Trácia ou Macedônia e o monopólio do comércio do Mediterrâneo. C, pelo domínio da Silícia, a disputa pelo controle do mar, pelo controle do comércio do Mar Mediterrâneo. Pela divisão do Império Romano entre os generais romanos e a submissão da Siracusa e a Cartago. A resposta correta é a C, que foi pelo domínio da Silícia e a disputa pelo controle do mar Mediterrâneo. Que foi logo depois da expansão marítima que eles conseguiram dominar todo o mar Mediterrâneo. É isso. Bom, vamos ficando por aqui. Para mais informações, para acessar novas aulas, entre na plataforma Eduque. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto